E aí pessoal, beleza? A gente vai fazer aqui agora a parte de simulação de Cassandora. Então, vamos lá. Sr. Mijinia, Cassandora se tornou uma terra onde as pessoas podem viver em paz. E de certo, o mestre, vamos trabalhar. Eu acho que é isso. Sr. Mijinia, ficou desesperado, mas as pessoas têm uma coisa para contar para você. Vamos ver. Meu mestre, este é o deserto da cidade de Cassandora. Por favor, envie chuva para limpar a área coberta de terra. Para que nós possamos cultivar na terra. O que eu disse, eu esqueci, mas é água que precisa ver com o chão. Então, essa parte aqui está cobrindo de terra. É uma parte de deserto. Aqui a gente vai usar o poder da chuva para poder limpar a área. Vai demorar um bocado porque tem muita área com terra para limpar. Antes de começar a construir, eu acho que já vou dar uma boa limpada aqui porque esse aqui vai me atrapalhar pra caramba. Tem uns foguis que estão escondidos debaixo da terra também. Acho que bem aqui tem um. Esa questão, tira pra beber uma horna. Eu fiquei ficando com uma banca que está criada. Afeira-se. A gente vai fazer uma barriga. Se você vai com a relação para a terra. A gente vai ter uma barriga de terra, mas aqui conhece uma barriga. Para que a gente faça uma barriga, vai ser um bom logo. Tira uma barriga para ela. Tchau, tchau. O bom é que essa área aqui não tem rio, então não tem necessidade de construir ponte, então vai dar para deixar essa parte bem povoada. Tchau, tchau. 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 iremos investigar e nós vamos fazer o que você saiba o que a gente descobriu com essa investigação aqui está a pirâmide, na versão japonesa essa pirâmide tem um olho no topo que eu não sei porque mas foi retirado na versão americana e europeia acho que a gente vai começar a construir já vou destruir esse aqui e esse aqui de uma vez as pessoas tem alguma coisa para me contar? meu mestre algumas de nossas pessoas se aventuraram no vasto deserto e se perderam no caminho por favor encontre eles para encontre eles então tem pessoas perdidas no deserto tem uma bem ali caído a gente vai ter que construir uma estrada até ali para o pessoal encontrar eles aqui tem que ir com carro porque e aí e aí e aí E aí Tchau, tchau. 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 Apenas só mais dois fornis pra poder terminar. O dragão nem saiu do lugar. Isso é bom porque ele é o mais chato desses três bichinhos que aparecem aqui primeiro porque ele destrói casa. O dragão nem saiu do lugar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vou até esperar Agora vou começar a sair da toca ali A CIDADE NO BRASIL As casas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver o que eles acharam O mestre está nos encontrando Os 3 status Não apresenteamos você Mas só oferecendo para o Bacete Estamos naquela dos status que é uma bomba Já tinha comentado antes Agora a CIDADE NO BRASIL Agora a gente vai terminar de construir aqui na área toda Para poder ir para a segunda fase de plataforma de caça andona A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL wal Bizim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL